Eu já estava aqui muito antes disso tudo ser um paraíso. Desde o Éden, eu venho brincando com a unidade. Sempre nas sombras, às escondidas, aproveitando todas as oportunidades para fazerem esses vermezinhos sofrerem. Mas cansei de ficar nos bastidores. Meu tempo está se esgotando. Chegou a hora de eu aparecer em carne e osso, no foco dos holofotes. E foi assim, quando ninguém esperava. E tudo começou. Filho. Oi. Achei que você tivesse terminado esse trabalho da faculdade. Eu também. Mas daí, cheguei nesse paraíso, fiquei inspirado. Pensei em começar diferente. Mais forte. Questionar o mundo em que a gente vive. Por que as coisas têm que ser como são? Por que pouca gente tem tanto e a maioria quase nada? Você é tão sensível, meu filho. Por isso que eu te amo tanto. Mas agora é para você aproveitar e curtir as suas férias, tá? E se for para mergulhar, mergulha lá no fundo do mar. E não nos graves problemas mundiais. Só podia ser. Moleque é um bobão, né? O que é que é chato? Ah, é. Mas eu já. Você tá pensando, hein? Às vezes eu tenho um pulo. Que eu tinha parado. Opa! Já vou partir, tá? Só, pode. Obrigado. Valeu. Valeu. Não querem ver também? Não. Eu tenho que ficar em casa, filho. Você aparece? Eu vivo no mundo da lua. E você, pai? Meu companheiro de aventura. Não quer ver? Tô meio cansado hoje, filho. Amanhã. Prometo, hein? Ah, quem sabe? Eu também não me arrisco. Olha, quero ver. Quero ver. Não é você, viu? Sem fim. Não te vi, você não. Não vai. Não, 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 não vai. Mãe! Calma, filho. Tem uma coisa estranha com você. Meu Deus! Corre! 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 Vámonos, Vámonos, Vámonos! 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 Tchau, tchau. Fui! 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 Ei, ei, ei! Eu tô procurando minha filha também! Ela aqui em cima, ela! Fui! Papai! 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 Aqui ela! Peste, peste, peste! Ei, hoje, onde está o papai e mamãe? Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL